Hoje eu tava, nós mulheres sabemos do nosso instinto, né? Eu tava com muito instinto de querer ver o celular dele. E aí foi que eu peguei o celular, não, peguei não, né? Eu pedi pra ele, ele tirou assento, ele ficou muito... Meu Deus, eu quero meu celular, eu quero meu celular. E eu já fiquei assim, fiquei tão nervoso. E aí eu vi as conversas de baixo, depois eu subi pra cima e tinha a conversa da ex dele. Deixa eu perguntar, você tem que idade? Ah, não vou falar a minha idade, mas enfim. E aí foi isso. Quando eu cheguei em cima tinha mensagens da ex dele. Andréia, não repara. Nossa, que complicado então, né? Aí eu peguei o celular, eu fiquei parada, paralisada com o celular. Aí eu falei assim, sabe o que tu faz? Não olha mais na minha cara. E fui embora. Ele falou, tu é quem sabe. Boa noite. É... Gente, tô com muita depressão, odeio homens, odeio. Nossa, mano, odeio homens. Começa a pegar mulher, ué. Credo. Para de mentir aqui. Como que pode ser uma mina lindo a você? Não sei, né? Já passei por isso mais nova. É muito complicado, né? Então fica só. Eu quero um namorado. Eu quero um homem que empreste. Sério. Para, Gui. Para de mentir, ó. Já casei hoje tudo em paz. Mas, nossa, é a minha meta de vida, sabia? Mas tá difícil. É muito triste, né? Por favor, vai pra lá com o celular. Você não quer dar o tempo nele? Queria. De onde você é? Eu sou do Paraná. Ai, eu vou seguir a André. Eu gostei dela. Tem homens que presta sim. Tá difícil, mas tem. Tá aceitando o currículo? Vamos casar, então, daqui a 10 anos. Mas você acabou de dizer que o Gui não presta. Eu sou do Rio. Ai, que legal. Do Rio de Janeiro? O Gui é o que menos presta aqui nesse... Nessa live. Vai dar tudo certo. E eu me obrigada, Andréia. Até te seguir. Nossa, gente. Tô muito triste. Não sei o que eu faço. Eu não presto, bebê. Ah, sei lá. Acho que eu vou mudar pro Paraná. Obrigada, qualquer coisa. Se gosta de carnaval, mais ou menos. Torço por você. Obrigada, Andréia. Só eu que presto. Ó, Gui, para. Torço por você. Deus que me livre. Pode chamar, Gui. Pode deixar. É... A gente... Como que a gente vai reatar algo que a gente... Nem tem. Andréia, tu tem Instagram? Ou alguma rede social assim? Vou te mostrar o que é prestar na vida de uma mulher. Ele me disse isso também. Opa, o que faz aqui numa pipi? Sei lá. Complicado vai ser começar a pegar... Começar a pegar mulher e levar chifre. Meu Deus, nem me fale. Vou ser muito azarenta. A gente tem que comer. Tipo, tenta conversar. Como? Te passo. Tá bom, manda aqui no... Negócio de conversa privada. Pra me ver depois. Ele é ele. Eu sou eu. Hum, entendi. Sou de Curitiba Paraná. Eu também. Você ainda gosta dele? Pra eu falar a verdade, não gosto dele. Sabia, gente? Eu nunca gostei dele. Mas é... É o que tem na minha cabeça. Sei lá. Não gosto de ser rejeitada. Então, Gui. Eu sou assim. Mas depois... É que eu sou muito carente, né? Você é muito gentil. Obrigada. Lógico. Gente, será que o André ainda tá aqui? Quem pede é ele. Pena que mora um pouco longe. Verdade. De onde você é? Ah, o Edu é da... Salvador, né? Tinha esquecido. Rodriguinho, você é aqui, amigo? Quem é a Andréia? Yasmin, você é linda. Vai encontrar alguém que realmente espera... Gente, para de falar essas coisas. Eu vou chorar. Vou tirar você da carência. Não, mas eu quero namorar. Que é um homem que presta a minha vida. Olá, Rodriguinho. Vamos. Gente, eu vou me matar, eu acho. Não vou responder a minha idade. Eu, você, você e eu. Eu, você. Meu amor. Se ele fez isso com você é porque ele não te merece. Você realmente merece algo melhor do que ele. Gente, real. Sabe comigo no chá. Estou ocupada, Edu. É a merda, Tonhão. É... Rodriguinho... É, então. Ah tá, o Rodriguinho mandou. O que está vendo aqui, me conte. É homem, Rodriguinho. Homem. Que são homens que não prestam. Entendeu? Eu estava ficando com o garoto. Ele já estava pensando no namoro. E aí... E aí foi que hoje eu estava muito incomodada, gente. Gente, eu esqueci de falar, né. Ele estava com um chupão. Bem aqui. Só que ele disse que não era chupão. E eu acreditei, gente. Eu acreditei. Ele falou que não era chupão. Que era... Ele fumar na Hilly. Gente, eu vou morrer. Ele disse que não era chupão, gente. Eu vou chorar. Ele disse que não era. Que era... Eu disse... Que ela vai dançar. Que... Eu disse a ela que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Eu tenho verdade. Eu acreditei. Eu acreditei. Vou chorar por você aqui. Tipo assim, ó. Estava um negócio roxo aqui. E ele fuma na Hilly. Estou apaixonada na mulher, estou não. Ele fuma na Hilly. E ele falou que o primo dele, que encostou o carvão aqui... Por isso que estava daquele jeito. Por isso que estava roxo. Nossa, real. Meu coração despedaçado. E aí... Ele falou isso, entendeu? Aí isso aqui tá. Aí depois foi que eu peguei o celular dele. Teve no WhatsApp. Isso com a permissão dele. Isso com a permissão. Todos os sites. E eu mandei a Hilly. Nossa, real. Vocês vão aconheiros, meu Deus. E aí, enfim. Oi, Tonhão. Aí, enfim. Tá. Aí primeiro eu comecei a ver a conversa de baixo. Depois, quando eu cheguei mais pra cima. Tava lá o nome. Lê. O nome da desgraçada da ex dele. Nossa, gente. Meu Deus. Foi o fim pra mim. Aí eu olhei pra ele assim. Aí eu entrei na conversa. Só tinha duas mensagens. Porque o resto ele tinha apagado a conversa tudinho. Tinha apagado ela do chat de conversa. Eu só fumo aquela formacinha do modificador. Que viagem. Nossa, real. Conta mais, amiga. Então, foi isso que aconteceu, entendeu? Gente, juro, velho. Esqueci de falar do chupão, né?